Depois dessa ventaninha temporal Fez da nossa vida um mundo desigual Qual é a tua, o teu segredo Me diz como eu vou decifrar Minha verdade é absurda do coral Mas pra mim, honestamente, isso é dofar Na minha onda, teu oceano Me ensina como navegar Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu